Nós vamos agora conhecer um pessoal bacana que faz um trabalho muito interessante, que é um trabalho musical, trabalha com jovens numa orquestra, uma instituição que fez um projeto chamado Orquestra Jovem Solda Gerais. E eu vou falar com o Marco Lobo e também com o Walter Lahn, que é um alemão que está aqui no Brasil também fazendo essa parceria. Está aqui o Marco. Seja bem-vindo, Marco. Deus te abençoe. Welcome, brother. Thank you. Eles fazem parte do projeto, o Marco vai falar um pouco mais, do projeto Orquestra Jovem Solda Gerais. Não é isso, Marco? Exato. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui no programa de Tudo Um Pouco, junto com o meu amigo Walter Lahn. E esse projeto é chamado Projeto de Gente Grande. Foi idealizado pela Vânia Mendes. E resgata os jovens, os adolescentes de 11 até 17, 18 anos. Normalmente são todas mulheres, né? E para trabalhar com arte e com música. Trabalha só com meninas, no caso? Meninas. E para, em seguida, fazer inclusão no mercado de trabalho. Então, hoje, nós vamos nos apresentar. Eu, como anfitrião, estou convidando a Orquestra Sola Gerais, o Walter Leng, e também nosso, meu grande mestre dos tambores, que é o Maurício Tizumba. Maurício Tizumba. Que é aqui da terra. É mineiro, conhecido, bastante conhecido no meio cultural aqui de Minas. Sim, nosso querido amigo. Vocês vão se apresentar aonde? No SESI Minas. SESI Minas hoje? Hoje, às 20 horas. 20 horas. Você é músico, o Walter também é pianista. Você é pianista, não é? Eu sou pianista. Ele é um pianista. E você toca que instrumento, Maurício? Eu toco percussão. Percussão. Aliás, você trouxe um instrumento aí que está parecendo um tacho de fazer rapadura, rapaz. O que é isso? Isso aqui é... É fabricado por um casal de Suíça, lá em Berna. E é inspirado no Steel Drums, que é um instrumento mais caribinho, né? Então, ele tem várias opções de sons. Tem esse som aqui. Você tá conseguindo ouvir o som dele, pessoal? Olha só. Muito lindo, rapaz. O que é isso? Eu não sei se tá dando pra ver aí, Divaldo. Você tem como mostrar, mas tem alguns buraquinhos aqui, maiores ou menores, de onde ele tira o som. Cada buraco tem um som diferente. Tá vendo? Que muito bacana. O que é isso aí? É um som mais grave, né? Parece que a produção tem um VT desse trabalho que vocês estão fazendo. Vamos assistir o VT, depois a gente continua falando com o Marco, com o Walter também. Vamos lá, produção. A canção é a mais conhecida de todos os tempos. Tico 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 no Fubá continua atual, mesmo depois de tantos anos, criada na década de 1917, pelo músico Zequinha de Abreu, o ritmo contagiante é um dos escolhidos para compor o repertório musical da Orquestra Jovem Solda Gerais. Essas meninas fazem parte do projeto Gente Grande, que utiliza a arte, especialmente a música, como metodologia de educação e cultura. O projeto nasceu, é o projeto Gente Grande, nasceu em 1994, uma época em que não se falava muito em projeto social para mulheres. E nós atuamos, então, a sugestão foi começar com as mulheres, porque queríamos profissionalizá-las. Porque somos todos de empresa, eu e o grupo que criou o projeto, somos de empresa, de indústria. Então a ideia era pegar tudo o que era de muito valor dentro das empresas e contribuir com essas meninas. Meses de ensaio, o resultado é mesmo fascinante. Cada detalhe, cada nota, nada passa despercebido. Maurício é um dos convidados para a apresentação, um dos maiores e mais completos artistas brasileiros. Dono de um estilo pra lá de reverente, contagia. Nem mesmo as meninas do grupo conseguem ficar paradas ao som do pandeiro. Quando você vê essas meninas aprendendo, a gente vira um eterno aprendiz. Aí que a gente tem consciência de que a gente é um eterno aprendiz mesmo. E sabendo que, e acreditando que a gente vem trocar com essas meninas, né? Que a gente já tem tanta estrada e as meninas iniciando. E na certeza de que essa música vai fazer bem para a vida delas, né? Faz bem para a vida da gente. E quando você vê um projeto igual esse também, a gente vê que a gente tem que acreditar. Que basta um pouco de vontade política para fazer as coisas acontecerem, né? Colocar esses instrumentos na mão dessas meninas e ver que, de repente, dá para fazer coisas boas. Coisa boa que não falta mesmo. O ritmo é bem variado. Tem samba, chorinho, música clássica. Uma mistura alegre dos mais diferentes ritmos e instrumentos. A percussão ganhou espaço especial. Marco Lobo tira a música dos mais variados materiais. Tampa de garrafa, pets, objetos estranhos. E para muitos, sem utilidade. O importante aqui é se deixar levar, é se balançar ao som da música brasileira. Musicalmente, eu estou encantado com as meninas. Acho que teremos um espetáculo lindo com um mix de músicas clássicas. E com o jazz brasileiro, com o maracatu, com os congados do Tizumba vai trazer para vocês. Com o Walter Lang no piano, fazendo o trabalho das músicas, da música europeia. Então, acho que teremos um espetáculo riquíssimo. E na apresentação, além dos cantores consagrados pelo público brasileiro, tem um em especial. Walter Lang, músico alemão. Trouxe o teclado para acompanhar os violinos, as flautas. Uma prova que a musicalidade brasileira atravessa fronteiras e encanta pela alegria. Marco me ligou há alguns meses. Walter conta que veio ao país a convite de Marco, que falou sobre o projeto e o convidou para participar. No primeiro momento, estranhou uma orquestra em Belo Horizonte. Depois, ficou sabendo que era formada apenas por meninas e que elas não tinham condições de comprar os instrumentos. Ele veio e se apaixonou. Está feliz e muito emocionado em poder tocar com elas. Eu estava muito emocionado, muito emocionado, porque eles jogaram muito, muito bonitinho. Eu estava muito emocionado, 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 muito emocionado Obrigado.